Dica número 6, ouça a música, mas música que eleve seu nível de energia. Tem uma música que eu adoro, ela diz assim, ó. Cheguei, cheguei chegando o bagunção da zorra toda. E que se dane eu quero, mas é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisá-la, pode falar que eu cheguei. Tá, parei, parei, já parei. Enfim, ouça a música. A música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Tem música pra fossa, tem música animada. Escolha aí uma playlist boa e ouça. Dica número 7, algo deu errado? Você ia fazer algo e não saiu como você planejou? Tinha algo planejado e de repente deu tudo errado? Não acabe com você mesmo por conta disso. Só tire aprendizados. Pô, deu errado, não foi do jeito que eu queria. O que eu aprendi com isso, hein? E só, pare de se chicotear. Inclusive, eu falo muito sobre isso num curso que eu tenho online chamado Minha Melhor Versão. Se você quiser saber mais, se aprofundar, eu vou deixar o link aqui pra você. Dica número 8. Definitivamente, não se compare às outras pessoas. Já falei isso aqui também em outros episódios. Mas comparação é um auto-sabotador muito poderoso e pode te destruir total. Auto-comparação pode. Você se comparar a você mesmo. Puxa, hoje eu tô melhor do que ontem? Tô. Tô no caminho certo. Continua. Agora, ficar se comparando aos outros, destruição total. Inclusive, outro dia eu gravei uma entrevista com uma profissional maravilhosa. Esse é um conteúdo exclusivo do WowCast. Não tem aqui no canal no YouTube, não tem no Facebook. Só tem no WowCast. Vou deixar o link aqui pra você também. O WowCast é super bom que você faz o download e tem acesso a todo o conteúdo quando você tá offline. Mas, enfim. Nessa entrevista, ela falava que teve uma fase tão, tão dark assim da vida dela, que a autoestima tava tão baixa que ela chegou a entrar em depressão. Então, se você também quiser conteúdo como esse, o WowCast tá aí pra você. Dica número nove. Diga não pra falsas amizades. Se afaste delas. Tem pessoas que só querem te sugar. Tem pessoas que tudo te colocam pra baixo. Tem pessoas que tudo te criticam. Que, sabe, parece que é o vendaval da desgraça que traz só coisa ruim pra sua vida. Pare. Dê um basta nesses relacionamentos. Quando? Hoje. Agora. Já. Dica dez. Não se culpe pelos dias na badzinha. Eu abri esse vídeo falando sobre bad, sobre você tá borocochô. Toda pessoa passa por um dia assim. Não se culpe quando você estiver nesse momento. Todas as pessoas têm um momento mais bad, mais borocochô. Borocochô entre a gamidade, né? Peraí que eu vou ser moderna. Todas as pessoas têm um momento ali bad, às vezes, na sua vida. Você não precisa viver na bad. Viver na bad ninguém merece. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra ter uma vida uau. Diga aí junto comigo. Nem que seja só mentalmente. Sei lá. Vai que tem alguém aí de seu lado. Vai achar você meio doido, né? Mas pelo menos diga mentalmente. Eu nasci pra ter uma vida uau. Diga junto comigo. Um, dois, três e... Eu nasci pra ter uma vida uau. Vamos juntos viver uma vida uau? Beijos. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Cheguei. Cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero, mas é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisá-la, pode falar que eu cheguei. Ah, parei, parei, já parei. E que se dane eu quero, mas é que se dane eu quero, mas é que se dane eu quero.